E aí, a gente saiu lá da rodoviária e caminhou um pouquinho, né? Caminhão não, a gente andou, percorreu e já fizemos a parada aqui tradicional da Rua Útil aqui na cidade de Barbacena, aqui no restaurante Cabana da Mantiqueira. Geralmente eu passo aqui, passo muito por aqui, inclusive, né? Indo pro Rio e geralmente sempre é pela noite. Hoje, aqui pela manhã, a gente tem até uma visão um pouquinho diferente. O restaurante aqui, né? A parada que tem uma arquitetura bem diferenciada, né? No estilo de cabana mesmo, é legal. E aqui também passam linhas que você pode fazer em barco por aqui. Além lá da rodoviária. Aí o carro futebol. Já ali com uma poeirazinha de minério. Teve chuva no caminho. Aí teve neblina, teve a poeirazinha. E a paradinha aqui vai ser de 20 minutos, como de costume. E aqui é uma paradinha aí pro café da manhã, pra dar aquele pique do dia. Aqui na cidade de Barbacena. E agora são 7h30 da manhã. Começando aí o nosso dia. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah tá, tá até bom. Tá. Olha as opções que a gente tem aqui. Tem os famosos cigarretes, moladinho de salsicha, isole, pibe, pastel. Eu vou pegar vai ser um pão de queijo. O pão de queijo daqui é gostoso. Os pãozinhos de batata, os anguidjons, as famosas coxinhas limpadas. Ah não, bom pão de queijo. Bom demais quem é mineiro, não pode ficar sem pão de queijo não. Não, mas eu gosto muito de pão de queijo. Eu gosto desse que tem bastante queijo assim ó. Quanto mais queijo, melhor. O queijo tem que estar escurricando assim ó. Aí do lado de cá aqui também a gente tem bolo. Como eu tô falando o preço, porque tem bastante preço ali, acho que tá aparecendo aí no vídeo. Mas os bolos são 6, saborosa de canjica 5. Aí tem esses lanchinhos industrializados. Pão de queijo, ó. É 5,50. É um preço um bom né. E aqui os salgados a maioria é 9,50. 8,50, 9,50. Bonito. Bebidas aqui ó. Tem também né. Tem ali algumas frutas de 5,50. Iogurte 9,90. Aqui esses cigarrinhos. Sanduíche natural 11 reais. Aí tem nescau, suco aí varia de 8, 5, 10, 9, esses valores. A decoração daqui é bem legal também né. Remetendo aí o nosso estado. Com várias cidades que fazem parte dos roteiros turísticos da Estrada Real. Muito bacana. E ali você pode fazer também sanduíche na hora ó. As máquinas de café e os sucos naturais. Opção aqui que não falta. A parada aqui é boa. Tem uns cafés ali das máquinas expresso, que é 7,50. E tem uns cafés aqui, 2,50 o pequeno e 5 reais o maior. É muito. Cafézinho. Cafézinho mineiro para alertar no dia. Pra querer não moço? Obrigado. Tá bonito rapaz. Esse aqui é o kitzinho mineiro. Tomada para carregar o telefone também. E do lado de lá tem um espaço maior de restaurante ó. Com mesas maiores para casa de família. Além de um restaurante. E também uma área de conveniência, de artigos. Tem cadeira de massagem ali. Que no caso é aquelas... Aquelas né. Pessoal que tá estressado que é uma cadeira paga. E TV para acompanhar ali. Kitzinho aqui ó. Cinco cinquenta... Seis... Oito reais. Que deu isso aqui. Vamos lá. Vamos lá porque... Esse ponto de feio é bom. Passando aqui. Lugar que o negócio é gostoso. Ainda mais porque é produto da minha terra. De Minas. A propaganda rola gratuita. Porque é gostoso. É bom demais. Olha para quem gosta de uma boa cachaça. Minas é o canal viu. Cachaça boa. Os nossos queijos também. Aqui assim eles são mais industrializados né. Mas tem ó. Queijo canastre. Famoso queijo. Tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado. O pessoal da limpeza também vai fazer uma breve limpeza no ônibus, né, retirando os lixos que tem internamente. Eu achei que o ônibus ia até tomar um banho ali atrás. Mas não vai não. Aqui vai ser efetuada também a troca do motorista, hein, que veio desde lá de Três Marias. E o que entrar aqui agora vai seguir até o Rio de Janeiro. Olha só que jardim bonito, né, as flores ali tudo bem cuidada, muito colorido, ali vários tipos, né. Uma grama verdinha, comedor ali para os passarinhos, uns canalinho chapinha já tá brigando, só tem um lá tomando conta do teitório. Os banquinhos aqui para descanso, né, os momentos de folga dos funcionários ou para visitantes que vierem por aqui. Atrás de mim a gente passou aqui no lavador, né, onde os ônibus fazem a limpeza. Ali eu consigo ver também os tanques de combustível, de abastecimento dos veículos, os reservatórios e ali um mini posto com bombas de combustível. Tem alguns carros ali de modelo G8, já na pintura nova da Guanabara. Pessoal, com um resto de viagem para vocês aí, tá? Ficou. Valeu. Obrigado. Obrigado, bom descanso. Bom descanso. Aí o motorista fez a despedida, né, que veio com a gente. E continuando aqui, olha, falando lá, um da Real Expresso e o outro da Util mesmo. Tinha um carro da Brisa ali fazendo uma calibragem de pneus, balanceamento, é o que eu vi nas suas rodas. E aqui a parte de setor administrativo, olha. Construção até bonita, né, bem arrumadinho, pintado, tudo muito organizado. E o espaço aqui é bem grande, viu? Eu achei uma pousada. Dá para dormir ali, olha. Dá para perceber ali, olha, naquela parte, a parte de almoxarifado. tem várias caixas ali nessa parte. E aí tem parte de escritório também, setor administrativo, centro de controle de tráfego. Mais partes para lá. Fazendo algumas manutenções também ali do para-choque traseiro. Olha, tem até uma gruta ali de São Cristóvão, ali no jardim. Tem mais carros, hein? Os dois realmente são na configuração semi-eleito e leito, como eu tinha previsto. Faz parte da nova frota que está chegando e o outro, inclusive, é um buscar. Tem um Real Express da pintura antiga, um G7 de Toco Sampaio. Tem outro ali no G7 com a pintura da Guanabara também. Olha só aqui a parte de inspeção mecânica. O Brisa já até tirou ali as partes de calibragem ali no balanceamento das rodas. Vamos fazer o abastecimento. Aí está o postinho que eu falei, olha. Estamos só passeando mesmo para poder sair. O motorista agora vai ficar por aqui, porque estava na viagem. E aqui também na garagem foi feita uma revisão ali no caso da geladeira. Acrescentou mais água para os passageiros também, além da limpeza que foi feita aqui no carro. Assim como o recolhamento de lixo e também limpeza lá do banheiro. Vamos lá, vamos seguindo a nossa viagem. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E o senhor continuou embalando essa encomenda ali. Acesso bom aqui das plataformas. Bem coberto e a logística boa porque ela fica ao lado ali da BR-040. Olha, os banheiros aqui também. Não sei se é de funcionário ou se é da própria rodoviagem. Mas bem, aqui região serrana do estado do Rio de Janeiro. Esse trecho aqui, a gente chegando próximo de Petrópolis, ele também... Um pouco... Pode ser ali também araras por ali. A gente atravessa a serra, então é um trecho muito bonito também. Ainda mais no dia de hoje, o céu bem aberto, um céu azul muito bonito por aqui. Torna o trecho ainda mais bonito. Um estacionamento que eu falei pra vocês. Bem grande, inclusive. E... Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí, tchau. O querum antes... O que passa na cabeça dela? 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 O que passa na cabeça dela?